Olá, gente! Estamos aqui no Hospital Santa Rita. Estou aqui com a minha equipe da saúde, estou aqui com a direção do hospital, estou aqui com o conselho do hospital e os profissionais que trabalham aqui no Hospital Santa Rita. Nós já temos uma parceria aqui com o Governo do Estado de Santa Rita, onde a gente contrata serviços aqui, especialmente na área de câncer, mas também em outras especialidades aqui no Santa Rita. E nós estamos aqui na área de radioterapia. Viemos aqui fazer uma visita porque nós vamos ajudar o hospital a montar a infraestrutura para um equipamento para tratamento de câncer com mais qualidade no tratamento, com mais tecnologia. É a estrutura do PET-CT. É um equipamento que permite que a gente possa avançar em termos de qualidade no acompanhamento, na identificação e na qualidade desse tratamento. Então Santa Rita vai se tornar cada vez mais uma grande referência no tratamento de câncer no estado do estado de São Paulo. Tchau, tchau.